Censos de população no Macain de Nandrejundruaro no Ressentrua e Raioa, 15% atosida. Equipa Direção Geral de Estatística do Ministério de Finanças, quarta-feira, deslocou a operação administrativa especial ao Icusi Ambeno, ato haré no Hatene Progresso no Dificuldade e a Censos de População no Macain de Nandrejundruaro no Ressentrua, neve equipa estatística Raioa Hasoru e a Terreno. Cef Estatística Raioa Florinda de Fátima Bobo relata, mas que Censos População no Macain de Nandrejundrua atinge 1% atosida, mas be dados parte de Cef Estatística Raioa, se da Ubele Fosai, tamba daudão, ne, e a processo de elaboração de dados. Tamba, dirigente de Cef Estatística Raioa, ne, confirma, se da Ubele Fosai, informação total, população no Cef Família, ne, bem, mag, participa onan e a Censos de Nandrejundrua, o razão equipa das forças se continua na fatin, registro um Macain de Nandrejundrua, ne, bem, mag, se dá conta e a Censos de Nandrejundrua. Mais, aminia desfuse, maka, primeiro, maka, konabar red internet. Tamba, ia, aria e numera sang balung, itatou, acessu internet ni, aras ketuang. Antang, amin rasik, tungba, base, dan, ne, a compaña, aminia, numera dorsira, wudibuka fatig, ne, beke, amin bele, hetang red internet, dan, ne, bele, amin bele, sincroniza dados. Um, maka, in balung, maka, aminia, numera dorsira, wabizita, mebe, sira, sai, balung, battoos, i, aminia, numera dorsira, foela, karta visita, atu, ne, sire, belemai, mebe, balung, tau, visita, dala, tolomos, sire, laba. Usi, statistika nasional, se buka, a mekanismo, atu, ne, amin se, se, babizita filhafali, suku, be, suku nebe, o aria, numera sang nebe, me should come, sam, imakain nibe, amin se, hygienic, amin se, babizita lagu, a area inversaang��eda, komposta ziza, setenta, umakaen, até cento e cinquenta, umakaen. Habitantes de suco costa, sua prisão Pantemakassar, Júlio Feno, Hateten, benefícios dos censos, né, ato hatene total população no Umacain e a Raioa, inclui e identifica condição moris população nian. Júlio Feno apela ao governo, ato tal orçamento geral, o povo nian moris e a sua prisão será, também durante o desenvolvimento laude e a capital Raioa. O censo não é dia, o censo não é capaz, não há o raciclouro, e os censos não são dados, se os dados não são, são propostas. Então, se os dados não são, só a minha recomendação, eu tenho perguntas, mais ou menos, se a gente faz uma classificação. Atentamente, se a gente tem a ter condição moris comunidade nian, a maioria tem a classificação, e da primeira, da segunda, da terceira. Benefici, né, vai parte, vai parte, vai parte comunidade, não, mas, leliu, vai parte governo, vai parte governo. Háman essa, há, há uma... Háman essa comunidade aí, háman, só a gente os dê acata, depois de censo, né, Atabela atenecate, e tenha total, né, Gira, total população, né, Gira. Mas, aí há parte, benefício de aquilo, vai parte governo, também há parte governo, A gente tem uma informação que está aqui, então a gente tem uma condição de morrer e depois a toda a população, mais ou menos, em 2022, a toda a população está aqui. Significa que a cidade, a ajuda, a ajuda do governo, a preparação de lei, a proposta do Orçamento Geral do Estado Unido. Cefa Estatística Raioá, Florinda de Fátima Bobo confirma, Censos População no Macain, Rihonrua, Ruanulo, Resinrua, Ia Raioá, Lauro Sucesso, Composto Rússi, Surprezão Rat, Macanesan, Surprezão Nitibe, Macain, Rihonrua, Atosualo, Walunulo, Resinlima, Área Enumeração, Ruanulo, Resinem, Surprezão Oisilo, Macain, Rihonrua, Atosat, Ruanulo, Resinem, Área Enumeração, Ruanulo, Resinlima, Surprezão Pante, Macassar, Umacain, Rihon, Sanulo, Atos, Rua, Hat, Nulo, Resinem, Há, Área Enumeração, Sianulo, Nó Surprezão, Pasabe, Umacain, Rihon, Ida, Atosia, Sanulo, Resinem, Há, Área Enumeração, Sanulo, Resinem, Há, Lauro. Amaro Ornai, Domingos de Deus, RTTL. Amaro Ornai, Domingos de Deus,